Cadê ele? O drone tá carregando aqui. O seguinte, a gente tá gravando? A gente vai separar aqui os equipamentos pra essa gravação. Como você já sabe, a gente vai começar a trabalhar o imóvel de alto padrão. A gente vai usar a GoPro, tá? Vamos usar essa câmera, que daqui a pouco eu vou desligar ela pra gravar. E tem o drone que tá carregando aqui atrás. Cadê ele? O drone tá carregando aqui. E a ideia é o seguinte, esse condomínio fica numa localização muito central. E a gente vai tentar trabalhar isso como ponto principal. E o que eu pensei? Eu dormi tarde ontem, ela tentando maquinar alguma coisa. E a ideia vai ser o seguinte, eu vi outro dia uma pessoa dizendo assim, que qualidade de vida é morar perto de tudo e poder ir andando pra qualquer lugar. E a gente sabe que o público de alto padrão, eles querem uma segurança, né? Mas que também muitas vezes eles querem ter essa facilidade de locomoção, né? Então eu vou trabalhar esses pontos. Lá é perto de tudo. Perto do centro, você pode ir andando, pagar uma conta, você pode ir andando, tomar um café, você pode ir andando, tomar um sorvete. Então eu vou fazer um vídeo focado nisso. Indo até os locais, tipo, eu vou chegar na frente do condomínio, vou puxar essa frase, falando da qualidade de vida que seria ir pra qualquer lugar a pé. E vou, em alguns pontos, a pé, com a câmera GoPro, fazendo como se fosse um vlog mesmo, né? Indo passo a passo. E depois eu subo com o drone fazendo imagens aérea, ok? Então, esse é o primeiro vídeo dessa série. A gente marcou pra 9h30, então eu vou desligar a câmera, carregar ela um pouco. Então vamos lá, vamos vender esse empreendimento.